Música Primeira coisa que eu fiz, amor, é só pegar uma cartolina pra desenhar meu molde, ó Coloquei meu telefone aqui em cima, dobrei ele aqui, ó Porque eu quero que meu telefone apareça um pouquinho, pra eu poder encaixar certinho Eu deixei um centímetro e meio pra um lado e um centímetro e meio pro outro lado Dei uma distância de novo aqui, ó, de quase um telefone Arredondei a ponta, vocês podem pegar um pires, um pratinho, uma xícara pra fazer isso E marquei aqui o meinho Foi exatamente assim que eu fiz o molde do meu telefone Então se você tiver um telefone um pouquinho menor, como por exemplo aqui, ó, esse Samsung Quando eu colocar ele aqui, ó, ele vai ficar lá dentro da minha caixinha Então você tem que diminuir um pouco o seu molde E agora o seu molde já serve pra um telefone um pouco menor, ó Então vocês tem que medir o molde de acordo com o telefone de vocês Mas a nível de curiosidade O meu aqui tem 11 centímetros por 46 aqui no meio Quando chegou no 42 centímetros e meio, eu comecei a arredondar O meu círculo aqui é de 3.75 centímetros Um polegado é 4,5 polegadas Por 18 polegadas, comecei a arredondar com 16 polegadas e meio Vocês precisam dessas grommets Eu não sei como fala em português, mas é aquelas argolinhas de fazer cortina, sabe, ó Argola de cortina, acho que o nome disso, gente Eu fiz um bolsinho pra guardar o fone Eu cortei aqui, ó, 16 centímetros e meio por 13 centímetros e meio 16 centímetros e meio por 26 O dobro disso daqui Eu tinha essas tiras aqui de sobra de tecido, ó Que tem mais ou menos 15,5 por 50 Então eu vou pegar minha manta, que tá mais ou menos nesse tamanho Vou colocar aqui o tecido que eu quero que seja o tecido principal Vocês vão dobrar o tecidinho de vocês aqui ao meio Fiz meu bolsinho e já tô desvirando ele aqui pra ficar bem bonitinho Eu vou passar ele pra marcar aonde eu vou estar rebatendo a minha costura Esse retângulo aqui, ó Você vai costurar aqui do lado, aqui do lado Vira e rebate a costura E aí você vai medir aqui, ó, mais ou menos, ó O meu vai dobrar aqui Então é interessante meu bolso ficar aqui, ó Então eu quero que meu bolso se encaixe nesse pedacinho Eu coloco esse meu outro tecido aqui em cima Eu vou marcar aonde que eu vou costurar Marquei o meu desenho e vou alfinetar Você vai costurar em volta de tudo E pode... Você pode deixar uma abertura ou virar por aqui Para a máquina Costurado, vou tirar o meu excesso de tecido Eu deixei aberto pra virar por aqui o meu trabalho Então vamos lá Tá bem fofinho Ó, com o alfinetinho eu puxo essas pontinhas aqui do meu trabalho, ó E agora aqui no ferro eu vou ajeitar Ó, já vou ajeitar aqui aonde eu vou rebater minha costura já já Vamos marcar aqui, ó Ó, gente, tá certinho, certinho, certinho Tá vendo que perfeito, ó Agora eu vou riscar exatamente o que eu vou recortar Com a tesoura eu recorto aqui o meu círculo Aí, amiga, aqui, ó Você só encaixa aqui bonitinho Ó, encaixou o tecido certinho E... Ó, que perfeito que ficou Ficou bonito, né, amiga? Agora eu dobro aqui onde vai ficar meu telefone Vamos encaixar o carabelo Ótimo, eu quero que ele fique assim Então, retiro meu telefone daqui de dentro Eu vou costurar aqui Pra fechar essa parte E vou bater um pé de máquina Em volta de todo o meu trabalho Se você não tiver isso daqui É só você colocar um viésinho aqui dentro, ó Pega uma cor bonitinha Que você, que combine com o seu trabalho Só colocar o viés Aí se você quiser Você pode também passar ele por aqui, ó E veja, meus amores Que coisa mais linda que ficou O meu porta-carregador, ó E o delícia disso Que posso levar dentro da bolsa Ficar tudo organizadinho Colocar meu fone aqui, ó Adorei isso, gente E se você também gostou disso, meu amor Assim como eu Dá um joinha Se você ainda não é inscrito no canal Inscreva-se E não esqueça de deixar seus comentários Um beijo enorme E até o próximo vídeo